Muitos dos bens alimentares estão a preços nunca vistos desde o final dos anos 80 e o Primeiro-Ministro não teve uma palavra, uma palavra para essas pessoas. E isso é constrangedor. Mostra bem o vazio em que António Costa está. Aliás, não deixa de ser curioso que o Primeiro-Ministro, que tinha tanto para dizer numa entrevista que deu a uma revista uma semana antes, não tenha tido uma palavra sobre os problemas do país, quando falava ao país olhos nos olhos e cara a cara. O Primeiro-Ministro que se preocupou tanto em atacar a oposição e que tinha tanto para dizer, não conseguiu ter uma palavra para os portugueses sobre as matérias que verdadeiramente importavam ao país. E por isso, apesar de ser dia 26 e de estarmos ainda a celebrar a quadra natalícia e este não ser um anúncio que nos alegra fazer, nem nos deixa orgulhosos, eu queria ao mesmo tempo insistir no seguinte ponto. Desde que soubemos da saída e da indenização paga à Senhora Secretária de Estado do Tesouro, o Chega esperou alguns dias para obter um esclarecimento. Vários dos meios de comunicação social foram noticiando dia após dia que tinham colocado questões ao Ministério das Finanças e das Infraestruturas e sem resposta. Até à noite de ontem estas questões continuavam sem resposta. Até ao dia de hoje, quer através dos veículos parlamentares, quer através da comunicação social, estas questões continuam sem resposta. E por isso, depois de analisarmos a situação com algum detalhe e de continuarmos na ausência de respostas fundamentais, o Chega entregou hoje um requerimento que vai ser distribuído pelos senhores jornalistas, de seguida, a chamar ao Parlamento o senhor Ministro das Finanças, Fernando Medina, também o senhor Ministro das Obras Públicas e das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, a ser o Secretário de Estado do Tesouro e a atual CEO da TAP, que exerce funções neste momento. Após serem conhecidos os detalhes da operação que levou à saída da sua Secretária de Estado, o atual Secretário de Estado da TAP, para a empresa de navegação aérea portuguesa e depois para o Governo, procurámos fazer o caminho, quer jurídico, quer financeiro, que levou à descrição que conhecemos. Há a ida para uma empresa como a TAP, após já ter entrado algum tempo antes, à sua colocação como administradora, à saída por renúncia, ao recebimento de uma indemnização de valores absolutamente astronómicos e incompreensíveis, à sua ida, poucos meses depois, para uma mesma empresa pública, na mesma área de navegação aérea, e depois há a ida para o Governo. Nós não temos informações suficientes e seria imprudente fazê-lo dizer que estão em causa crimes de qualquer natureza neste caso. Não temos a informação suficiente, nem temos a composição das intenções que motivaram este processo, como as autoridades eventualmente poderão vir a ter. Mas que é estranho que alguém, por renúncia, saia de uma empresa pública, receba centenas de milhares de euros de indemnização e vá para uma empresa pública na mesma área e pouco tempo depois vá para o Governo, é estranho. Mas levantaram-se questões que passámos a colocar. Será que aconteceu o mesmo com outras entidades que saíram da TAP? Porque sabemos que vários, até familiares de governantes socialistas, saíram da TAP nos últimos anos. Saíram da TAP uns para outras empresas, outros simplesmente abandonando a sua atividade profissional. Terão recebido o mesmo valor de indemnizações? A mãe houve acordos de indemnizações nessa altura? Quanto é que pagámos para essas pessoas saírem da TAP? E quanto é que ainda estamos a pagar? Se a TAP fosse uma empresa totalmente privada, sem qualquer intervenção pública, esta seria simplesmente um erro clamoroso, numa perspetiva jurídica, de que quem renuncia a funções recebe uma indemnização. Não por ser despedida, mas por renunciar. Ainda por cima, indo para outra empresa uns meses depois. Nem no futebol se vê coisas assim. Mas no Governo tudo é possível. Volto a dizer, não temos ao momento em que estamos nenhuma prova cabal de que estamos perante o cometimento de crimes financeiros ou económicos. Mas, que é estranho, este circuito financeiro é que não temos informação e estamos a procurar obtê-la o mais rapidamente possível. Sobre outros casos de saída da TAP, eventualmente com indemnizações, estamos também à espera de o fazer. E esperamos que a audição destas entidades seja suficiente para poder esclarecer isto. Ao mesmo tempo, e volto a dizer apenas com responsabilidade e sem levantar qualquer suspeita específica sobre este caso, porque não o temos, nem temos fundamentos específicos para isso, chega e enviou também uma denúncia à Inspeção-Geral de Finanças para que seja desenvolvida uma investigação sobre esta matéria, em matéria de saídas financeiras da TAP nos últimos anos, em matéria de pagamento de indemnizações e ao apuramento destes acordos. É importante que não só o Parlamento, mas os portugueses saibam que acordos a TAP fez para cessar funções. Porque estes acordos estão a ser pagos a quase 100% com o nosso dinheiro. E por isso temos que saber onde é que andamos a gastar dinheiro, sobretudo quando é em coisas absolutamente aterradoras como esta. Para finalizar, eu ouvi o Sr. Presidente da República, ontem também, viagem, guardámos por essa intervenção também. O Presidente da República fez a intervenção um pouco na senda do que tem feito, sob outros casos, parecidos com este, e compreende-se que o Presidente da República não queira criar uma atmosfera de maior instabilidade nas instituições, mas há momentos em que a palavra do Presidente da República podia ser decisiva nestes casos, de não ter que ser sempre o Parlamento, ou chega, ou SD, ou outro partido, a ter que forçar vindas ao Parlamento, a forçar a entrega de elementos de explicação, ou a forçar explicações. E o Presidente podia ter, e tinha essa influência e essa capacidade. E, infelizmente, tem optado por não o fazer. E eu acho que isso é muito negativo para a nossa democracia. Sublinho.